E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, quem lembra de Pedro Malta, o filho de Fábio Assunção em Coração de Estudante? Com apenas 8 anos, Pedro Malta encantou o Brasil com o Lipe, filho do personagem Fábio Assunção, da novela Coração de Estudante. O ator, que começou sua carreira na TV Globo, trabalhou em várias produções como Os Mutantes e Vidas em Jogo, ambas da Record. Desde 2011, ele está longe das telas, mas não por muito tempo. Pedro está se preparando para voltar ao cinema. Morando em Recife, Pernambuco, o ator contou que está tentando desvincular a imagem de ator mirim. Abre aspas, mesmo que não seja frequente o contato em decorrência da vida corrida de ambos, nós temos um ao outro adicionados em perfis pelas redes sociais. Atualmente, Pedro Malta dedica-se seu tempo com estudos da literatura. E você, galerinha, o que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. E ajuda a gente num grande diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!